olá gente tudo bem com vocês eu espero que sim gente peço que vocês se inscreva no canal deixe seu joinha deixe seus comentários toca aí no sininho para toda vez que eu gravar o youtube mandar para vocês então gente hoje eu estou aqui em um sítio muito grande estou passeando aqui né gente então eu vi aqui esse pé de manga eu gosto muito desse tipo de manga essa manga ela é de qualidade eu vou mostrar como que é o tamanho dessa manga elas são pequenininha olha elas são assim elas elas são pequenininhas olha aqui quantas no chão que caem ela é bem docinha essa manga bem docinha gosto muito dessa manga cai muito muito tá caindo muito semana passada eu vim aqui nesse sítio aí só que essas assim que estão no chão elas não prestam entendeu a não sei quando elas caem assim na hora mas depende tá vendo então assim tem muito assim no chão entendeu semana passada eu vim aqui e ela estava ainda verde e não tinha madura aí tem muita no chão estão caindo tá vendo olha elas tão verde que ali é verde ó tá vendo tão verde tão verde então semana passada eu vim aqui ela estava daquele jeito então quando elas estão daquele jeito elas estão de vez ali você pode tirar e pode deixar que ela fica madura sozinha olha aqui o outro cacho como está olha ai que lindo tá vendo muito lindo esse cacho de manga lindo lindo mesmo olha mas essa manga é tão tão docinha gente tão docinha então quando elas estão assim ó pronto nesse cacho aqui ó tá vendo quando elas estão assim eu vou mostrar direitinho pra gente olha tá vendo essas tem quatro ali ó que já estão tão boa tirar tá vendo que elas estão assim você pode tirar que ela fica madura gente olha que lindo tá lindo tá lindo tá lindo tá cheio tá lindo mesmo ali é o pé de jambo olha pra quem não sabe o que é jambo jambo é uma frutinha vermelha eu não sei nem se ele tem hoje olha lá como as imagens que ele tem hoje uma frutinha tem que iram olha a lua está linda né Sapero Dia aqui é o pé de é que eu falei né jambo né olha ele tem vermelho lá em cima olha lá tá vendo tem vermelho lá em cima só que o jamba eles são assim o galho dele é muito fraco o galho dele é muito fraco tem muita no chão vai tirar outra lá só a manga olha eita e tem delas que tá madura olha olha viu leva pra casa que tá maduceu eita isso aí é que craque mesmo é tem umas 5 maduras pronto já tirou minhas mãos leva pra casa madurinha mas é boa essa manga docinha e mel olha tá bom aqui vai pra casa olha gente que lindo tá vendo esse pé de mangueira então tem esse daqui encostado eles ninguém plantou eles nascem sozinhos aqui assim ó nascem com a natureza olha que lindo olha que lindo olha lindo né gente então olha muito lindo eu adoro tá aqui lindo esse sítio enorme aqui é o mundo ó então ali tem aquela mata ali que ali é uma mata que a gente não pode entrar nela porque ali tem vários tipos de animais entendeu aqui tem cobra aqui tem ó ali tá vendo tá vendo essa mata ali ó fechada aí é mata fechada se chama então a gente não pode entrar ali ali tem cobra olha lá olha que coisa linda né a mim meu sonho era entrar ali mas não pode não então ali dentro tem cobra ali dentro tem vários tipos de animais Flávio como é o nome daquele bichinho que anda à noite aqui parecendo cachorro como é que chama que tem aí dentro aquele parece cachorro raposa pronto tem raposa ali dentro daquela mata ó o bentivir que é dele ó o bentivir ali que é dele deixa eu puxar aqui pra ver se dá pra gravar olha ele ali tô vendo agora o bentivir ali no cano hein porta de sol ai não vou apontar porta de sol não que chega olha ali ó que é dele uou foi não era ali olha ele o bentivir olha que lindinho então gente a mata aqui é assim fechada então meu sonho era entrar nessa mata mas eu tenho medo que diz que aqui tem tantos tipos de animais que tem cobra né Flávio muita cobra aqui né Flávio nunca vi é os caras que às vezes limpa aqui eles dizem que aqui tem cobra você já viu alguma cobra já vi já vi lá perto de casa lá no sítio antigo é no sítio antigo tinha muito mesmo tinha muita cobra bota no cachorro é que lindo né gente então vamos voltar né Flávio vamos voltar porque eu só vim aqui só pra gravar aqui eu acho muito bonito assim ó tá em sítio assim grande isso aqui era antigamente não ganhava tem nada antigamente aonde é que você vai que dela ali vamos lá antigamente aqui era uma fazenda que era uma fazenda ó gente tá vendo isso aqui esse caminhão aqui deixa eu mostrar direitinho aqui tá vendo isso em Amalero aqui é porque passa um cano de cano de que? de gás né passa um cano de gás aqui ó então aqui só quem limpa é os caras do gás tá vendo aqui ele já limpará essa semana aqui não tá limpinho entendeu aqui era uma fazenda antigamente mas agora não não é fazenda mais entendeu é um sítio olha então o Flávio me trouxeu aqui ainda Flávio então o Flávio trouxeu aqui né pra gravar ele queria que eu visse isso aqui olha ai pra eu entrar nesse capim e aí Flávio pra eu entrar nesse capim peraí espera aí rapaz olha o capim gente ai meu Deus do capim olha o capim gente além do nosso capim fora porque que eu vim esperar aqui porque você me fechou aqui Flávio aqui é um pouco arriscado Flávio o que é isso Flávio espera Flávio tô cansada ai tem água aí tem o que aí Flávio tem o que mas já tem ai tá crescendo ainda olha o nosso senhor me entrou nesse caminho eu tô aqui pra ver uma guaiaba que ainda tá botando tô novinha ainda ó essa guaiabinha tudo novinha ainda daqui a duas semanas ainda daqui a duas semanas pois daqui a duas semanas daqui a duas semanas nem sei se daqui a duas semanas eu tô aqui então vamos lá Flávio vai gravar não aqui que delícia olha o que Flávio me chama pra eu gravar veja gente deixa eu ver se fica quieto cadê Flávio olha só tá com as florzinhas olha que coisinha linda é guaiabinha verde viu gente aqui ainda vai tá cheio de guaiabinha assim pra segurar a semana é quase 10 aqui essa daqui daqui a duas semanas se ela ainda tiver né tá olha aqui olha ali vai madura aonde mas tá alta isso não me impede segura aí aonde espera ainda Flávio calma cadê você tá lá ou tá lá tu vai subir é menino assim vá suba aí pra ver eu ver sua queda é vá suba aí pra eu ver a queda não suba aí Flávio pra eu ver sua queda é suba é é vamos suba vamos cadê isso aí Flávio vai vai lá Flávio vai cair se ir você cai tá longe deixa eu sair quieto vai que você cai desse gajo não não cai não porque ela não tá ela não tá bem madura pra ela cair nem pra alcançar nem que eu tivesse um braço olha terceiro braço cadê ele não dá aí uma coisa pra jogar eu não um pauzinho minha filha ou nada meu filho você já útil eu útil pra alguma coisa não meu filho não derruba não desse bobo você joga uma pedra não não derruba também não isso aí é guaiaba guaiaba não derruba com qualquer coisa cadê ela olha deixa a bichinha aí rapaz cadê ela cadê ela você vai ver uma cobra aí nesse tanto descendo aí não sabe não tem formiga tá cheio de formiga não é aí né é mas vamos lá Flávio vamos lá e aí Flávio vamos terminar o vídeo Flávio vou terminar Flávio e aí Flávio e aí deixa o que é isso e o que mais se inscreva no canal deixa seu joinha vamos lá Flávio ajuda Flávio pelo amor de Jesus me ajuda Flávio o canal é seu olha que filha da mãe tá vendo como vou não tchau Flávio tchau tchau beijo até a próxima tchau se inscreva no canal deixa seu joinha e tchau fui tchau 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 Obrigado.